Passe de Mágica Brinquedos Isso é uma das coisas que nós estamos vendo Ih, molhou a lente Ih, molhou a lente Ih, molhou a câmera Bom, fica isso com você Dá uma olhada aí no Renato O que é isso aqui, ó Vem cá, Renato, olha Vou dar, olha o spray O último lançamento Vem o da França Gente, isso aqui é sensacional Serpentina instantânea, é isso? Exatamente Francesa Importado, exatamente Importado Dois mil cruzeiros Não gruda na roupa Não gruda, não gruda Não gruda, não gruda Não gruda, não gruda Joga aqui Vamos lá, vamos lá Sensacional, dá uma olhada Ó, chega, chega Bom, vamos ficar assim, vai Bom, para com isso, Renato Vem cá, genial isso daqui Dois pau nós vamos vender Aqui na pasta de mágica Agora, Renato, vem cá Vamos vender outras coisas também Tem tudo quanto é cor? Tem tudo E sai da minha roupa mesmo, né? Sai tudo Já saiu, olha Acabou tudo Não gruda em nada, meu Nada, nada Não gruda em nada Você pode brincar Dá para o seu pai desodorante no Natal Dá para o pai desodorante francês, gente Então vamos lá Mega Drive O Mega Drive está por R$ 89,999 R$ 89,999 O Master System R$ 59,999 As fitas do Master System A partir de R$ 8,999 As fitas do Master System E do Mega Drive a partir de R$ 11,499 O Dancing Mônica da Tectoy, quanto? A Dancing Mônica está R$ 16,999 Certo A Roquita está R$ 11,999 Está a Chocolateria A famosa que faltou no Natal R$ 6,999 O Teddy Ruxpin O Teddy Ruxpin está R$ 26,999 Pense bem, Tectoy E o Mr. Show O Mr. Show está R$ 34,999 O que é isso? Os games Os Super Games Estudou das fitas do Master System Estão R$ 9,999 Bárbaro Bárbaro Eu pintei, ó Vamos pintar aqui, ó Serpente nem é loja dele, ó Bárbaro Passe de Mágica Quantos endereços? Melo Alves 496 Telefone 8525127 E Shopping Jardim Sul Loja 226 Telefone 842 7349 Aberto amanhã o dia inteiro